O Tardelli quer reunir com o presidente Daniel B. de Pomoceno para definir de uma vez o futuro dele no Galo. A entrevista coletiva soou como tchau, tchau, Tardelli. Vamos ver. Nesses quatro anos, com idas e vindas minha aqui para o Atlético, eu sempre me dediquei ao clube. Sempre estava ali querendo jogar, vim de Ducatar com salário baixo, abri mão de muitas coisas para estar aqui no Atlético. E mesmo com o Atlético, com seus problemas internos, eu estava ali no campo, viagens, saindo da China para jogar aqui. Então, eu sempre pensei no Atlético. Nesses quatro anos, meu pensamento sempre foi o Atlético. Então, acho que agora chegou a hora de eu pensar um pouco em mim, pensar um pouco na minha família também, que está sempre do meu lado. Então, é por isso que eu tenho a proposta. Sinceramente, vou ter uma conversa talvez hoje ou amanhã com o presidente e definir meu futuro. Acho que nesses quatro anos, eu, sei lá, talvez mudei um pouco a cara do Atlético. Desde a minha chegada, a gente conseguiu títulos importantíssimos. Enfim, eu acho que se hoje eu sair do Atlético, ou sei lá, eu saio de cabeça erguida, que fiz o meu máximo. Então, agora esperar. Entra de férias amanhã, vamos ter a conversa para decidir meu futuro. Partiu China, né, gente? Começa assim. Não, vamos conversar. Partiu China, né, Albertinho? Será que é China mesmo? Aí estou falando, que ele vai jogar com o time do Cuca, né? O time do Cuca, né? Parece que é o time do Cuca. O Atlético vai levar alguma vantagem aí nisso mesmo? Ah, não duvido que esses caras dê pontos, sei lá, né? Vai deixar sair se tiver algum bom parâmetro. Tem mais dois anos de contrato, né? Pois é, por isso que tem um negócio. É um jogador muito importante no Atlético. Ele ficou mais importante ainda depois da vinda do Levi. Sim. O Levi deu uma burilada nele, né? Era um jogador que corria muito, mas não dava um retorno. Depois o Levi burilou. Foi um jogador de muita importância nessa reta final do Atlético. O Cuca já está levando o Carlinhos Neves, né? Que é o preparador físico do Atlético. Muito bom o preparador físico. O Levi já deu a deixa aí durante essa semana. É que o Carlinhos Neves realmente está indo embora. Está indo para o time do Cuca lá na China. O Cuca está levando o Atlético inteiro, né? É. Tem um detalhe do Tardelli, né? Dei tudo para o Atlético, não sei o quê. Gente, o Tardelli estava sumindo no espaço. O Atlético foi lá, trouxe o Tardelli. O Atlético deu muito para o Tardelli também. Estava lá no Catar, né? Isso é bom a gente sempre lembrar, né, Maio? Porque o jogador às vezes fala, não só nesse caso do Tardelli, mas jogadores de forma geral, porque eu dei muito para o clube e tal. Agora, recebeu em dia. Tem um contrato em vigor. Tem um contrato, a torcida gosta. Também porque jogou muito a bola. A torcida gostou, no caso específico do Tardelli. Agora, essa virada também, essa... Agora, não é tarde sobre o Tardelli, viu, Rolson? Só uma coisa, a redefinição do Tardelli no time não veio muito em função também da saída dos grandes. Saiu o Ronaldinho, saiu o Jô... Ele saiu meio ofuscado, né? Ele foi ofuscado e teve o Ronaldinho, né? Eu não acho que é ofuscado, mas ele cresceu demais, principalmente nesse momento final do time no Campeonato Brasileiro. Pô, Robson, acho que é porque naquela época ele era um dos. Tinha Ronaldinho, tinha Bernard, tinha Jô, tinha o Tardelli. Ele era um dos mais importantes do time. Hoje ele continua sendo, mas esses importantes deram uma afastada. Não tem Ronaldinho, não tem Jô. O próprio André, que não mostrou muita coisa, mas entrava em sala. É, ele pode ser o protagonista do time hoje. Pode ser considerado junto com o Vitor, por exemplo. Mas se a gente... O André era importante nas festas, nos eventos. Se a gente recuar um ano aí, recuar um ano no Campeonato Brasileiro do ano passado, reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Ronaldinho não jogava, não jogou, o Tardelli foi o principal jogador do Atlético que comandou aquela recuperação do Atlético. Uma coisa não tem como negar. O Tardelli jogou muito mais bola em todas as partidas que ele esteve, quando o Ronaldinho não estava em campo.